Como professora e atuante, você é também empresária do setor de educação, né? Você acha que falta nas escolas um incentivo também para as mulheres, para que assumam o protagonismo, não só na parte de comando, mas na própria aula, no dia a dia, ainda a gente sofre essa parede com as crianças? É, eu diria que sim, mas os pais também estão mais atentos a isso, né? De que as meninas precisam e devem ter os seus espaços, a sua voz falada e ouvida. Então, eu penso que isso está se abrindo. Só que quando a gente chega, isso começa mais aberto na infância, na primeira infância e na pré-adolescência. E aí começa a se fechar de novo o caminho, quando a gente entra na adolescência, na juventude, vai dificultando. As meninas, via de regra, quando são as irmãs mais velhas, assumem a casa, o comando da casa, o comando dos irmãos mais novos, muitas vezes por falta de creches no município. Isso, eu sou, assim, absolutamente favorável e uma lutadora guerrida a favor das creches municipais. As creches não são um direito da mãe que trabalha, é muito mais que isso. É um direito da criança, dos nossos meninos, das nossas meninas, terem educação de qualidade, terem um investimento no seu desempenho, melhor, ou a mais importante fase do desenvolvimento da criança. E deveria ser 24 horas também, se a senhora não acha. Porque as mulheres também trabalham de noite. Claro, e eu vou te contar, em 97, quando nós assumimos a prefeitura de São Vicente, nós montamos creches noturnas. Que maravilha, eu defendo isso demais. Porque as mães, enfermeiras, trabalham em hotel, na hotelaria, enfim, em restaurantes que ficam à noite, as crianças precisam estar cuidadas, porque eu adoro esse termo, cuidar, porque não é só educado, né? A gente cuida dessa criança com alimentação, com saúde, com vacinação, enfim, com apoio emocional. A mãe também que está estudando, também, quer continuar estudando, também precisa, não é só para o trabalho também, ela precisa também, né? Eu acho maravilhoso, eu defendo muito em Guarulhos isso. E que fantástico que já tem experiência. Tivemos uma experiência, e você vê há quantos anos atrás, né, Maurício? Mas a gente já tinha essa visão importante voltada para a primeira infância. Existe uma pesquisa que cada dólar que você investe na primeira infância, você deixa de gastar 5 na adolescência desses meninos e meninas, na saúde pública, na educação, isso é um dado muito importante, muito importante. E eu acho que deve economizar em muitas outras coisas também, inclusive na questão de segurança, né, na questão, enfim.